Salve rapaziada! Começando mais um vídeo para o canal, certo? E hoje o vídeo não é nada legal É mano, como vocês viram aí no título Eu rodei com o Chevette e dei PT no diferencial Felizmente, maior cagada da minha vida Logo eu mano E rodei, foi no domingo Tava chovendo, tá ligado? Saí pra dar um pião com a rapaziada Aí entrei numa rua, tá ligado? Larga O pneu de cá, do lado do motorista, tá liso Liso, 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 liso Tá mais liso que eu E o de lá, do lado da tração no caso O meu da tração ali certinho no lado do passageiro O que aconteceu? Aquele pneu é remote e tava muito murcho Eu entrei bolado na curva Entrei bolado na curva, ele foi Driftou, tá ligado? Na hora que eu voltei de novo Aí, só que aí ficou incontrolável na hora que eu voltei O bagulho começou a estilingar e ele nem completou Nem se desse um 360 ainda Eu teria, nossa, a coisa mais linda da minha vida Teria saído de boa Mas, infelizmente, o carro deu meio que um 180 E estacionou certinho na guia Ah, mano, eu tô rindo pra não chorar, velho Porque é triste Mal cabaçada, na moral Aí mosquei, mano Foi burrada minha mesmo Foi cabaçada minha Mas acontece, né mano? Só aprende assim Quando dá uma bosta grande mesmo Pra vocês terem noção A pancada foi tão grande Mas tão grande Que eu consegui entortar a ponta de eixo Entortou o espelho do freio Entortou a carcaça do diferencial Entortou o bracinho do diferencial E eu acabei com a roda Vixe, lá ele Que ideia errada, mano Tô sabendo explicar A roda do carro aqui, traseira Morreu Entendeu? Vou tá deixando um vídeo aí De quando aconteceu na noite O carro já tava aqui na garagem Essa roda daqui inclinou, tá ligado? Porque só tá com dois parafusos E ela não chegou a bater com tudo na guia Só bateu, mas não chegou a afundar E o agregado aqui, ó Ele subiu na guia O carro meio que subiu de lado na guia, mano Subiu de lado Roda, pneu e tudo Mas a primeira roda que bateu mesmo Quando ele rodou Foi essa aqui, ó Foi a primeira Eu sinceramente só vou arrumar esse carro aqui Porque eu tenho um sonho Realmente eu tenho um sonho de Mano, agora eu vou falar pra você, rapaziada Eu só não vou investir tanto nesse carro Porque não compensa mais Porque ele tá com a estrutura muito zoada Muito podre De documentação Ainda se for pra arrumar, compensa Eu pretendo arrumar Só que eu não posso investir muito Deixar o carro pancada Da hora Colocar umas peças chiques Porque Realmente não compensa Não compensa mesmo De mecânica ele ainda tá de boa Fiz a juta do cabeçote lá Ficou legal Fiz a suspensão dianteira Ah, também, ó Olha a merda Eu gravei um vídeo só que eu não postei Eu troquei O coxinho A coifa E o rolamento Com a bucha lá do cardã Confirmou, velho E caiu agora Deus é mais Troquei no domingo Nesse mesmo dia eu consegui fazer essa merda Pra você ver como que é Também o carro ficou outra coisa, mano Eu troquei ali Usei paro tudo do cardã Ficou, ó Filé, velho Tracionava muito Tava tranquilo Não tava trepidando o cardã Quando você trocava de marcha Não tava batendo mais que nem antes Só que aí Infelizmente acontece uns bagulhos que Vou te falar Mas eu não vou abaixar a cabeça não, mano Eu tenho o sonho de De montar essa porra aí Eu vou montar agora Já era Fazer o que? Tira a diferença real dessa merda, hein Bota outro E acabou Graças a Deus ainda Que o meu parceiro Carlos Mais uma vez vai salvar aí Ele tem um diferencial Que ele trocou do chevette dele Que ele trocou o diferencial completo Porque estourou Foi a satélite que estourou Aí ele trocou Aí eu tenho Ele tem lá a carcaça Completa Inclusive ele trouxe aqui A ponta de eixo O dele lá Porque pra mim tinha sido só a ponta de eixo Mas não O diferencial tá fazendo uma curva ali certinho Vou gravar já já Pra mostrar pra vocês Já desmontei praticamente tudo aqui A intenção hoje é tirar o diferencial fora Pra ver a cagada E... Esse diferencial eu só vou descartar a carcaça dele Que não tem como usar Então Pra mim é lixo E só vou aproveitar Tudo a satélite planetária O pinhão Desmontar o diferencial completo Deixar só a carcaça Pô ferro velho Mas é isso aí Só pra atualizar vocês aí A cagada que eu consegui fazer com o Chiavette Ainda bem que não deu PT Foi no carro Porque se não tivesse a guia Ia bater bem a lateral dele aqui toda E tá aí Tudo torto Mais torto que minha situação Mas vambora Aqui ó Que eu falei pra vocês Não sei se vai dar pra vocês verem certinho Mas faz uma curva aí no diferencial Tá vendo? Foi uma pancada sinistra Eu vou falar pra vocês Nego não Mas é isso aí Já desmontei ali né Tem que desmontar aqui o diferencial por dentro Pra tirar as pontas de eixo né Já aproveitei e tirei a satélite E... Ah não, na verdade ela tá lá dentro ó Eu coloquei de volta pra mim não perder Verdade E depois que eu tirar esse diferencial aí completo Eu vou desmontar tudo Tirar os mancavo ali certinho Pra... Pra aproveitar todas as peças dele Que o diferencial que o Carlos tem lá Ele só... Só arrebentou a satélite dele Foi no... No burnout Mas é isso aí Eu tenho que desmontar esse sistema do freio do lado de cá Vou ter que correr atrás de um espelho desse Né? Porque aqui o sistema é Varga O sistema do freio é Varga E até tem dois espelhos aí Só que o sistema é... Bendix Entendeu? Que é no caso o que tava no carro do Carlos Então eu vou ter que comprar um espelho Só o espelho mesmo No desmanche Eu espero Mas vai ver as surpresas aí Conforme for desmanchando Eu espero que não tenha afetado Muita estrutura do carro E não tenha entortado nada Porque ele vai saber né Dá até pra ver que essa mola aqui Ela tá meio... Tensionadinha pra cá Arrastou mesmo o bagulho Eu acho que os amortecedores não chegou a empenar Eu acho né? Vou ver quando desmontar aí Mas o que aconteceu mesmo Pra mim foi isso aí Que zoou a roda Entortou o espelho, ponta de eixo Carcaça diferencial Agora a estrutura do carro Nós vamos ver depois Andando na pista aí Se ele não vai andar Traseira pra um lado E a dianteira pro outro Mas é isso rapaziada Faz parte Tô rindo pra não chorar Também tem que fazer não mano Acontece Aí rapaziada Só pra atualizar aqui pra vocês Desculpa aí essa cara de louco Mas é que tô aqui na luta Já troquei de roupa já E já desmontei tudo aqui O sistema de freio traseiro Tirei os caninhos de freio ali Aquela válvula Tirei também os espelhos Né? Aqui do Do freio Cabo do freio de mão Já desparafusei o cardan Do diferencial Agora só o que falta aqui É soltar os bracinhos Do diferencial E os amortecedor E como ele tá apoiado ali no macaco Depois é só ir abaixando devagar Que tem a mola aqui né Ele vai abaixando já E já era É isso Tô num desânimo da preula Cansado Aí ó Tudo fora daqui ó Dá pra perceber muito quanto entortou Olha isso Olha Isso rapaziada Aqui tá retinho ó Agora você olha ali ó Ele já faz uma curva aqui assim Rapaz É mano Agora é louco Agora é só soltar os amortecedor aqui Os bracinhos E depois ir abaixando aí Deixou Eu já tirei tudo Tirei o sistema de freio desse lado aqui Vou colocar na sacolinha Que eu tô marcando também os lados né Que tem o lado direito Lado esquerdo certinho Aqui é os espelhos ó Deixa eu ver qual que foi o lado que arrebentou Esse lado aqui mesmo que arrebentou Ele tá torto Dá pra perceber bem pouco Mas no carro ali dá pra perceber mais Esse lado ainda tá bom Dá pra salvar Já tirei os prisioneirinho Já tirei os prisioneirinho também Que fica aqui ó Que eu vou aproveitar tudo rapaziada Vou arrancar esses rolamentos depois Deixar literalmente só o casco aqui do diferencial Tirar lá tudo Planetária, satélite Tudo completo Pinhão Ali ó Já desparafusei a extensão do cardan aqui Que vai no diferencial Tirei ali os caninhos de freio também ó Por completo junto com a válvula Certo E é isso Já já atualizo aí O resto pra vocês Prontinho rapaziada Tudo solto aí ó Bracinho O amortecedor já soltei Encolhi pra cima Não tem mais nada prendendo aí Que já era Os dois lados Já tá O amortecedor tudo Bracinho solto Só o que tá aí na pressão é a mola Só ir abaixando o macaquinho hidráulico ali agora Agora que já era Demorou? Aí nasce o filho Esse filho da puta E depois de muita luta Nasceu esse filho da puta Olha aí rapaziada Sem nada, nada, nada O diferencial tá aí Aqui dá pra perceber o quanto ele tá torto ó Se liga Olha Olha essa parte aqui Olha Você é doido mano Como que eu consegui fazer isso? Olha aí Curvadaço Fui verificar aqui né Pra ver É 3.90 mesmo Redução dele certinho Tô 1.6 Mas é isso Infelizmente deu PT aí na carcaça Não tem o que fazer não Sucata, sucata A não ser que corte aqui ó Ai carai rapaziada Mas é isso Já vou aproveitar que tô mexendo aqui mano Eu acho que eu vou dar uma baixadinha no Chevas hein Dar uma cortadinha na mola aí 1.5 ou então 2 Acho que 2 é muito Cortar 1.5 atrás Depois desmontar lá na frente Cortar 1.5 Será que vira? Ou você que lá na frente pra mim cortar as molas Eu tenho que fazer mó trampo mano E ainda tem o negócio do pivô lá Que esses tempos atrás caiu a roda comigo esse carro rapaziada Tô falando, tô zicado demais Sinceramente sei que tá acontecendo comigo não Uma zica atrás da outra Agora isso aí ó Diferencial Fodir com meu carro mano Aí tá bom rapaziada Vambora Ficar se lamentando o carro não vai se consertar sozinho O negócio é meter marcha Ó Tá torto Fazer o que? O bracinho aqui ó Ele Provavelmente tortou também Dá pra ver aí mais ou menos que tá meio torto Mas fazer o que? Vamos embora Bom rapaziada aproveitando aqui que o diferencial tá fora O que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar e desmontar tudo aqui Vou tirar né a coroa O pinhão A planetária tudo Os mancal Aqui como vocês podem ver Já tirei a porca do pinhão Certo? Que é essa porca aqui Ela vai aqui ó E aqui na ponta Como vocês sabem vai Esse chapéuzinho aqui Demorou? Aqui ó Aqui se caso você que tá assistindo aí for fazer esse tipo de serviço O que você faz pra tirar lá o pinhão? Você trava aqui ó A planetária Lá no pinhão Aqui não tem segredo beleza Pra tirar lá Não é muito apertado aqui essa porca Certo? Então aqui é o lado da coroa Qual que é o lado que solta? É o lado de lá ó O meu lado direito aqui O lado que solta é o lado da etiqueta aqui Braseixos Demorou pra não ter erro aí Só tome cuidado aí Na hora de soltar Os mancais Sempre solta ele Aliviando toda a pressão da planetária Porque é torqueado aqui Tá bom? Então é apertado pra caralho Não vai pensar que você vai chegar aqui e soltar com Com pouca força Porque não É apertado pra caralho Então você soltou esse Vem aqui solta esse Solta esse E depois esse Demorou? Aqui como eu já soltei A porca do pinhão Beleza? Tá fora Eu já soltei também todos os mancais Já estão todos aliviados Já soltei em X Certo? E é isso aí Agora Não tem segredo aqui beleza? Você não precisa desparafusar Esses parafusos aqui Que aqui são os parafusos da coroa Beleza? Você soltando os mancais Ele já vai sair aqui pra cima Assim É só você puxar Outra dica que eu dou aí Que essa dica foi Que eu peguei em um vídeo também É pra marcar os mancais Que muitas das vezes Eu ouvi o rapaz lá que ouvi o vídeo dizer Que esses mancais são usinados certinho Nessa posição E esse nessa Ou seja Tem alguns diferencial que já vem Marcados né Tem uns que vem até com a letra J E J Aqui Entendeu? Pra você não se perder Não tem a marcação Faz uma marcação certinha aqui ó Aqui e aqui na mesma direção Você vai saber que esse mancal É desse lado do diferencial E a mesma coisa aqui Só que aí você não faz na mesma posição Faz em outra Faz um risquinho Vamos por aqui E o outro aqui Que é pra você saber que esse mancal É desse lado Nessa posição Entendeu? Mais ou menos aí a base Fez as marcações certinho Aqui nos mancais Só tirar eles fora aí Partir pro abraço Puxar a planetária Que ela já sai E depois Puxar o pinhão pra cá Que ele já sai também Fechou? Lembrando que aqui A gente tá fazendo Serviço no diferencial Brasejo Original Do Chevette Certo? A relação dele aí É 3,90 Demorou Tá no Chevette 1.6 Ano 85 Certo? Cinco marchas Então vambora Aqui eu desmontando isso aqui Agora tirando o pinhão Depois eu só vou tirar os rolamentos E como vocês sabem A carcaça Redscart Tá aí rapaziada Planetária completa Com a coroa aí Fora Demorou? É Aqui são as pistas do rolamento Certo? É E quando vocês forem tirar Aqui a planetária Saibam que nas laterais aqui Cada lateral Vai ter Duas arruelas dessa de encosto Como se fossem uns espaçadorzinho Demorou? E saibam também Que eu fui descobrir agora Que esse pinhão aqui Certo? Essa parte aqui vai por dentro do diferencial Ele encaixa assim E Aqui tem o outro pinhãozinho Que encaixa lá na extensão do cardan Ele É cônico Certo? Ou seja O que que significa? Ele é encaixado na pressão Você vai precisar dar umas batidinhas aqui na ponta Pra sair Tranquilo? Aqui você pode bater De boa Mas também não vai escaralhar de pancada aqui Que não precisa São umas batidinhas Martela aí com a marreta Que não tem rosca aqui na ponta É na onde vai aquele chapéuzinho ali Ou seja Aqui já o encaixe é cônico Igualzinho lá no terminal de direção Quem conhece aí sabe Pivô Pivô é cônico o encaixe Ou seja Por pressão Entendeu? Então Quando eu tirar aí Possa ser Vai depender do diferencial Que seja mais travado Aqui também vocês podem ver Que tem um rolamento E a pista desse rolamento aí Ficou travada aqui dentro do Da carcaça do diferencial E aqui na ponta Vai outro rolamento Que ele tá lá Ele já tá solto Porém a pista dele ficou lá também Então Vou ter que desencaixar Com a chave de fenda aí Batendo nessas duas pistas Pra tirar fora E também já vai sair o outro rolamento Já esse ficou preso aqui no pinhão E tudo completo Certo? Mas tá aí ó Demorou? Só o que vai faltar Pra me desmanchar depois Vai ser Retirar os dois rolamentos E eu vou guardar essa plaquetinha Aqui também da Brasejo Vou guardar E é isso aí De resto não vai ter mais Nada pra desmanchar É literalmente Só o casco aí Que vai ficar Praticamente sem peso nenhum Comparado com o peso Que realmente é do diferencial Só a carcaça Não tem peso E Eita porra Tá aí né A preservada Que eu consegui aprontar Por hoje vai ficar por aí Vou encerrar esse dia Vou guardar aqui essa ferramenta Juntar tudo Tomar um banho E Aguardar o dia de amanhã